O Kadesh é o primeiro dos 15 passos de Pesach. É o início da nossa celebração, celebrando o Kiddush, que significa santificar, tornar esse momento sagrado e especial. Temos quatro tazas de vinho, já que os rabinos conectavam as quatro tazas, as quatro promessas que Deus fez para o povo de Israel, que vai tirar, salvar, redimir e tomar o povo, como explica o Talmud. O Kiddush santifica no vinho mais a festividade e lembramos a saída do Egito. É costume, algumas famílias, dedicar cada Kiddush a um outro assunto importante que afirmou ser relevante. Este ano podemos dedicar aos médicos e pesquisadores que pesquizan pelo tratamento do coronavirus.